Angélica, amanhã a partir das 8 da manhã tem autos jogos, muita música e as super aventuras de A Turma da Lata, Tenko e os Guardiães da Mágica, Cão Fusão, as aventuras de Roque e Pum Winkle, Pelezinho e Jumanji. E logo depois, as confusões de Pela, aprontando todas na agência Caça Talentos. Amanhã, a partir das 8 da manhã, Angélica.